Olá, nossa equipe veio até a Vila São Luís, município de São José de Ribamar, na região metropolitana, para falar da situação, olha, da infraestrutura, situação bem complicada aqui, as ruas todas comprometidas, avenidas também, a questão da infraestrutura, problema sério aqui na Vila São Luís, município de São José de Ribamar. Essa aqui é uma das ruas aqui do bairro, a situação é bem crítica e a gente percebe que não tem asfalto, são pedras que foram colocadas, enfim, chão batido, terra batida, situação bem complicada, tanto para as pessoas que passam aqui pelo local, pelas ruas também, as pessoas que passam com carro, com veículos, situação bem complicada, problema sério de infraestrutura aqui na Vila São Luís, no município de São José de Ribamar. A gente atendeu a denúncia aqui dos moradores e veio mostrar a situação complicada em que eles vivem. Tem três anos que eu mudei para cá, né? Aí tinha o ônibus da Vila São Luís, passava aqui, o asfalto era bom, a gente pegava o ônibus aqui na porta, só que aí já tem dois anos que não passou mais, aqui tem a chuva, tem a sol, a gente tem que se deslocar às seis horas da manhã, lá para frente do Matheus para passar. Aqui não passa mais? Não passa, está quase não passando nem carroça. Nos últimos tempos só tem piorado, começa aqui, né, Vindeira Maranhão, que um dia já foi asfaltada, então a gente vê agora que quase nem pedrecha mais está conseguindo passar. Aí os irmãos que moram mais lá para frente, para vir para a igreja, tem que arrutear pela outra rua, para conseguir chegar aqui. Carro não passa mais aqui na Vindeira Maranhão, né, na São Paulo também não está diferente, né, então está desse jeito. Cada dia piorando. Aqui está intrafegável, cara, nem até a gente andando aqui está complicado, velho. A gente está fazendo aqui um malabarismo aí para passar aí, ó, subindo por cima de calçada aí, ninguém faz nada aqui, por nada aqui. Ônibus passava aqui, hoje em dia não passa mais ônibus, não tem, nem moto não está passando mais, está difícil, mas nem ônibus. Pois é, a gente já mostrou a situação das ruas aqui da Vila São Luís, na avenida também a situação é diferente. Essa é a avenida, inclusive, que recebe o nome do nosso estado, Avenida Maranhão. Aqui na Vila São Luís as pessoas precisam transitar com muita dificuldade, motociclistas, veículos não passam mais. A gente percebe essa situação ali, ó, foram colocados dois pedaços de pau justamente para identificar, mostrar que não tem mais condição de trafegabilidade aqui para carros, apenas motos, que mesmo assim transitam com muita dificuldade, desviando dos buracos, fazendo zigue-zague, enfim, para de repente não sofrer algum tipo de acidente. São crateras, buracos, o asfalto que cedeu, a situação está bem complicada. Falta pavimentação, questão de infraestrutura precária. Aqui do lado a gente percebe que tem um matagal também que ficou acumulado pela via, situação bastante delicada, quer dizer, sobra pouco pedaço de pista, e mesmo assim o que sobra é com muito buraco, sem asfalto, crateras, falta infraestrutura, falta pavimentação, saneamento básico, quer dizer, a situação aqui dos moradores da Vila São Luís é bastante complicada. A gente percebe que está no período chuvoso, chove muito em toda a região metropolitana aqui no município de São Jardim Bamá. Não é diferente, os moradores estão preocupados com essas chuvas que têm caído com mais intensidade, com mais frequência aqui neste mês de fevereiro, a tendência é que se estenda até o mês de abril e eles não sabem como é que a situação vai ficar aqui. Vai ficar bem mais complicada, segundo eles, denunciam aqui, e isso é uma avenida principal aqui da Vila São Luís, no município de São Jardim Bamá. Eles denunciam que esse problema já acontece há muitos anos.